As horas passavam graves pela couraça da lua E a chuva engordava o chão já seco Aquela terra enxuta a que tinha prometido voltar um dia Molhando-a, devolvendo-lhe a greda Voltou À boleia do outono e do mês de outubro Um ano depois voltou À mesma paragem, na mesma data Trajava também com a mesma vestimenta Mas mais gasta Algo rota, empoeirada, suja As mangas de pele mais claras Manchadas O colorinho negro Os vestes jeans pardos E os sapatos já sem atacadores Indubitavelmente aquela figurinha Era a mesma de outrora Parecia haver passado uma eternidade Desde a última vez que aqui tinha estado Eternidade andante e vagabunda À mercê da candura da alma idolatrada Meses em que sem amor a balona espera Numa demora agonizada Numa promessa que nem o seu Deus entendeu Voltou hoje como quando partiu Apenas mais rota e mais suja Mais gasta e mais empoeirada A promessa, essa, de nada lhe valeu Apoeirada 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 Apoeirada